Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de manga. E para começar, pessoal, vou utilizar amarelo ouro, laranja, branco, cerâmica e preto também. Com o pincel de número 10, pessoal, vou utilizar o branco. Misturo aqui um pouco com movimentos circulares, pessoal. Agora, pessoal, com o pincel de número 8, vou utilizar aqui o amarelo ouro. Aplico aqui do outro lado também, pessoal, e já venho misturando. Puxo um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Limpo o excesso aqui em um paninho, pessoal, e volto misturando, ó. Vai ficar desta forma, pessoal. Vou puxar também um pouquinho aqui do amarelo ouro também. Agora, pessoal, lavei meu pincel, vou utilizar o pincel de número 8 e vou usar a cor laranja, pessoal. Vamos avançando. Aqui também, pessoal, ó. Limpo o meu pincel aqui em um paninho. Que ele vai ficar mais suave, ó. E avanço bem suavemente aqui. Também em direção ao amarelo ouro. Aqui a mesma coisa, pessoal. Limpo aqui, ó, em um paninho. Tiro um pouquinho do excesso e volto aqui, ó. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar o cerâmica. Aplico o cerâmica aqui, pessoal. E venho avançando. Venho avançando, pessoal. Aplico um pouquinho mais. Não tem problema borrar aqui. Aqui na lateralzinha. E venho puxando, pessoal. E dando algumas falhadas aqui também, ó. Com o cerâmica. Vou passar aqui do outro lado também. Estou utilizando o pincel de número 8, pessoal. Não esqueça, se inscreva no canal. Principalmente você que é novo aqui, está gostando também, deixe seu like também. Puxa um pouquinho mais aqui, ó. Para que esse tacho fique bem legal também. E agora, pessoal, volto com o preto, pessoal. Passo aqui, ó. Limpo um pouquinho aqui o excesso, pessoal, em um paninho. E a gente vai vir agora, dando algumas batidinhas, pessoal. Não precisa necessariamente elas serem na mesma direção, ó. Passo desse lado também, hein, pessoal. Limpo aqui o excesso. E já volto aqui, ó. Com algumas batidinhas, pessoal. Vamos avançando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não precisa cobrir completamente, pessoal, as demais cores, é para ficar meio falhado mesmo, tá? Vou passar o branco aqui também, pessoal. E agora, pessoal, novamente com amarelo ouro. Pincel de número oito. Limpando aqui o excesso e volto novamente, ó. E agora, pessoal, venho novamente com o laranja. Vamos avançando, pessoal. Movimentos circulares. Vamos. Tchau. 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 Vamos lá. Vou avançar um pouco mais, pessoal. Agora eu vou utilizar o Cerâmica. Vou passando, pessoal. Deixando um pouquinho falhado aqui também. Aqui também, ó. Dessa forma. Aqui também, ó. Aqui também, pessoal. Vou aplicar aqui dessa forma. Vamos misturando, pessoal. Necessariamente não precisa ficar tão regular. Se você tiver algumas dúvidas, pode vir com batidinha também, ó. Tiver com receio de vir com a tinta direto. Agora eu vou preencher aqui um pouco, pessoal, essa partida aqui. E agora, pessoal, volto novamente com o preto. Movimentos circulares. Vamos passando, pessoal. E ao mesmo tempo, deixando também, ó. Vamos lá. Aqui também, pessoal. Vamos lá. Vamos avançando, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E vou pintar completamente aqui ao redor do nosso tacho, pessoal. Venho com preto também, pessoal E venho aqui, ó Só reforçando Essa partezinha também Passo o tintem aqui apenas um lado do pincel, ó Aqui em cima a mesma coisa, pessoal, ó Aqui também, pessoal, ó Vou usar um pouco de branco, pessoal Também, ó Dessa forma Coloco mais um pouco, pessoal E puxo aqui, ó Pra um lado, depois para o outro lado também, ó Vou colocar um pouquinho pra cá também, pessoal Já aproveito e puxo aqui, ó Passar bem pouquinho aqui, só pra... Pra melhorar essa divisória Mas depois vai secar, vai ficar mais claro, pessoal Tchau, tchau E com um pouquinho de preto, pessoal Vou aplicar também, ó E já vou misturando Principalmente na parte de cima Agora, pessoal, vou utilizar o branco Vou aplicar aqui, centralizando Nessa região E também, pessoal Vou passar o branco aqui Nessa região aqui também, ó E agora, pessoal, vou repetir o mesmo Passo a passo Agora eu venho com amarelo ouro Depois eu venho com laranja cerâmica E depois com o preto também, pessoal E agora, pessoal E agora, pessoal, vou utilizar um pouquinho de preto Venho já puxando, pessoal, ó E também já vou deixando falhado também, ó E aí E aí E aí E aí Passo aqui também, pessoal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Puxo aqui para cima. Passo a tinta em apenas um lado do pincel. Passo aqui também, pessoal. Coloco a tinta em apenas um lado do pincel. Agora, pessoal, com cerâmica passo ele aqui, ó, um pouquinho só com a pontinha do pincel mesmo. Agora, pessoal, vamos utilizar o branco, o pincelzinho zero, pessoal. E eu vou contornar aqui, ó, esse parafuso e colocar um pouquinho de brilho aqui, ó. Aqui farei do oposto, pessoal. E aí? E aí? E aí? E aí? Também vou fazer aqui dentro o parafuso de dentro. Outra forma também é utilizar a pontinha do pincel, pessoal. E vou usar, pessoal, novamente o branco. E aí? E aí? Vou utilizar um pouquinho de preto. E misturar aqui também, ó. E assim ficou o tacho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos e familiares também. Ajude o canal a crescer. Agradeço muito o carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau! E aí? Tchau! Tchau! Tchau!